Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, Pai querido, neste momento, ó Senhor, eu me coloco na Tua presença, Jesus Cristo, para primeiramente lhe pedir perdão pelos meus pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, nossas transgressões, diante de Ti, Senhor, que nós nos humilhamos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, porque somos falhos, somos errôneos, aleluia, glória, glórias, ó Jesus de Nazaré, venha dar entendimento para o Teu povo, venha abrir os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor amado, estamos vivendo os últimos dias na terra, Senhor, dias difíceis, aonde, o amor de muitos já se esfriou, e a maioria se tornaram, aleluia, glória a Deus, homens de corações duros, ó meu Senhor, tanta maldade, maldade com as criancinhas, maldade com os animais, maldade com os idosos, ó meu Senhor Jesus, mas eu lhe peço, aonde estiver alguém sofrendo neste momento, ó Deus soberano, envia um anjo, Senhor, envia os Teus anjos lá, para livrar, para guardar, dá o livramento para Tua igreja, ó Pai Santo, Pai querido, diante de Ti, Senhor, eu apresento essa pessoa que está enferma, este homem, esta mulher que se encontra neste momento com dores, seja uma enfermidade física ou espiritual, mas aonde estiver a dor, ó Espírito Santo, acalenta a alma desta pessoa que ora comigo, tira, Senhor ó Jesus, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, síndrome do pânico, insônia, aleluia, glória, glória, vai tocando, Senhor Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, desta vida que ora comigo, arranca agora, Senhor, toda a raiz da amargura, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu apresento este homem, esta mulher, eu apresento este jovem, essa garota, Senhor, que ela é tão jovem, já está sofrendo neste mundo, sofrendo maus tratos, sofrendo abuso, ó Senhor, meu Pai, vira, meu Deus, o cativeiro dos Teus filhos, ali como Tu virás o cativeiro de Jó, aleluia, glória a Deus, eu lhe peço por essa alma que está sofrendo, esta alma que está acamada, esta enfermidade, Senhor, meu Pai, ó Jesus Cristo, dai descanso, meu Pai, eu oro ali pela esposa do irmão Antônio, que se encontra acamada, aquela vida, Senhor, que há muitos anos vem ali apadecendo com aquela enfermidade, levando a todos que estão ali cuidando dela, Senhor, no sofrimento também, tanto sofrimento, tanta dor, idas e voltas até o hospital, mas nós sabemos, Senhor, que o caso dela, Senhor Jesus, só um milagre, e Tu és o Deus do milagre, o Deus da cura, então, Senhor, meu Pai, se for da Tua vontade, toca nela agora, opera um milagre, opera uma cura, seja uma cura espiritual, porque o que Tu me mostras, Senhor, é que o Senhor quer, aleluia, quebrantar o coração daquela mulher, para depois o Senhor recolher, ela salva, meu Deus, aquela mulher que tem um coração duro, ela que tem raiva, tem ira, tem mágoa no coração, ó Deus soberano, trabalha ali no coração da Tua filhinha, liberta ela, Senhor, meu Pai, para que ela possa dormir em Cristo, para que ela possa dormir e descansar em paz, e naquele grande dia, aleluia, onde o Senhor vai, aleluia, glória a Deus, ressuscitar os mortos e julgar a todos, ó meu Senhor, meu Pai, tem de misericórdia, tem de misericórdia desses que estão acamados, estão numa cama, vegetando, ó meu Senhor, nós sabemos que os familiares estão sofrendo, os familiares querem um milagre, mas muitas das vezes, pedem até própria morte, para que haja um descanso, meu Deus, nessa vida, ó Jesus, mas nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo, é lucro, aqueles que dormem em Ti, Senhor, serão ressuscitados, aleluia, e subirão para o encontro do nosso Senhor Jesus, encontro do noivo, ó glória a Deus, é por isso que temos que morrer com nossas vestes brancas, aleluia, por isso que eu lhe peço, Senhor Jesus, lava nossas vestes com teu sangue precioso, o teu sangue tem poder para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado, o pecado da soberba, do orgulho, o pecado da vaidade, o pecado, meu Deus, do orgulho, da ira, do ódio, ó meu Senhor Jesus, tira tudo que não lhe agrada, arranca de mim, arranca do teu filho, arranca da tua filha, todos pensamentos negativos, pensamentos ruins, desejos carnais, desejos ardentes, que não lhe agrada, aonde estiver alguém agora, com pensamento da morte, ou o espírito da morte, já lhe ordeno, vai saindo agora, sai do meio da igreja, sai do meio deste homem, desta mulher, sai do casamento, você que entrou para fazer a contenda, trazer essa desunião, a separação do casal, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, curo o milagre, alegria novamente neste lar, novamente que haja, que possa haver novamente a alegria deste homem, desta mulher, ó glória, Senhor amado, este jovem que saiu de casa, está rebelde, é uma mãe que ora pelo filho, é uma mãe que ora pela filha, ó Jesus Cristo, toca naquele coraçãozinho, transforma aquele coração de pedra no coração de carne, tira meu pai, meu Jesus Cristo, afasta as má companhia, ó meu Senhor Jesus, incomoda do pecado, coloca nojo da bebida, nojo do cigarro, das drogas, ó Jesus Cristo, só tu podes, tu podes mudar essa situação, só tu podes abrir uma porta de trabalho para este homem que está desempregado, esta mulher que precisa de um trabalho, Senhor Jesus, as contas estão vencidas, tua filha precisa de um milagre, abre as portas, abre porta de trabalho para os teus servos, ó Deus, ó papai querido, eu oro também pelos meus clientes, minhas amigas, amigos, irmãos, meu Deus, peço que o Senhor venha abençoar a todos, abençoando Jesus, dando, meu Deus, ali um ganho melhor, para que eles venham pagar suas dívidas, eu oro pela Michele, meu Deus, ali do prédio, meu Deus, meu pai, visita ela, Espírito Santo, incomoda ela, Senhor do pecado, incomoda ela das coisas erradas, Jesus Cristo, também visita no financeiro dela, Senhor, e se for da tua vontade, Jesus Cristo, dai condições para ela pagar as dívidas, abençoa também a irmã Mari, abençoa, meu Deus, teu povo, tua igreja, ó Deus Santo e Poderoso, eu oro também ali, Jesus Cristo, toca ali no coração do esposo da tua serva, para que ele venha, meu pai, levar, meu Deus, ali, a papita no médico, ali no veterinário, Jesus Cristo, ô meu Deus, toca, Espírito Santo, toca, meu Deus, eu oro por aqueles mioma, aqueles carocinhos que essa cachorra está tendo, meu Deus, meu pai, cura Jesus, que nem precisa levar ao veterinário, mas que o Senhor venha arrancar aqueles caroços, que o Senhor venha fazer o milagre, visitando, meu Deus, essa cachorra, visitando na saúde dela, queima, meu Deus, todo mal, você foi obra mandada, você foi obra de macumbaria, vudu, fitiçaria, está repreendido, está anulado, aniquilado pelo poder que há no teu nome, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, visita esse lar, dessa tua serva que ora comigo, visita os quatro cantos desta casa, desde do portão até o quintal, Jesus vai varrendo, vai tirando todos os fluidos negativos, vai retirando todo o Espírito, meu Deus, da enfermidade, da contenda, da miséria, sai todo mal em nome de Jesus, sai todo mal, Espírito das trevas, desaloja dessa vida, o Espírito do engano, o demônio também que atua dentro das igrejas, colocando pessoa para dar profecias que não existem, dizendo ali onde não é o Senhor que mandou falar, e muitos estão falando, usando o teu nome, meu Deus, que a máscara venha cair, Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, tu és o verdadeiro pastor, tu és o verdadeiro pastor, tu és a porta, e diz na tua escritura, que aquele que bate a porta e se abre, aquele que procura acha, ó meu Senhor, e nós estamos batendo nesta porta, queremos entrar Senhor, queremos morar no céu contigo, na glória celestial, então ó Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento das coisas espirituais, não nos deixa ser enganado pelo homem da terra, não nos deixa ser enganado pelo nosso ego, pelo nosso eu, ó Senhor amado, Pai querido, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, te adoramos pelo que tu és, e não pelo que tu faz, porque se o Senhor Jesus fizer, sim ó Deus soberano, se tu fizeste na minha vida, tu é Deus, mas se não fizer, continuará sendo Deus, e continuarei te amando, te adorando da mesma maneira, eu apresento, mais uma vez, todos os meus inscritos, vai de encontro com cada um, abençoando seus lares, seu trabalho, seu financeiro, e em tudo que eles pôr as mãos abençoados serão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.